Oi pessoal, eu sou a RxPolvugos Naral, hoje esse é o meu canal Então pessoal, o vídeo de hoje é um vlog com, assim, minha vida desbravador Mas pra quem não sabe eu sou desbravador, eu uso essa roupinha aqui linda Que vai muito além de usar uma roupa E hoje eu vou fazer um vlog mostrando um encontro que a gente vai ter lá em Serra Talhada Então assiste que tá muito legal Cadê os desbravadores? Como é a história, Marcial? Quem quer champanhe? E não, só não sei o meu pai, não sei o que você tá aqui Não sei, não é, né? Ai, mano, mandou aqui? O quê? pro Nande last Days Hai, minha irmã! Hai! Fique! Fique! Muito bom Muito bom! Música Sara, apareci aqui no vlog, como é que tá sendo sua rotina? Então, assim foi bastante... Comendo ovo? Você tá gravando isso aí? Tô, vai! Vitoria, você tá aparecendo no vlog. Vitoria. Não, porque eu sabia querem comer a comida do menino, só que o menino ainda deu, deu um vestido. Deu um menino! O menino ainda deu dois biscoitos e ele, ah, vi só dois, tá igual caralho, nem um chá. Dani. Dani. Agora, vou dormir. A meta é mais. Vamos fazer o que é agora? Fala! Deu sol, porque a gente nunca pensou, eu não sei. Oi, gente. Oi, pro vlog. Agora... Agora... Agora é o... Agora é o... Vai tomar café agora. Gente, eu fui dormir ontem tarde, né? E eu acordei muito sério, não dá certo isso, não é, Vitória? Eu estou... Não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Então, eu acordei que horas? Não sei. Quatro e meia. Então... Agora a gente vai comer. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você está me desatando, desculpação. Eu estou me desatando, desculpação. Ela está me desatando, desculpação. Tá, ó. Eu vou usar. Primeiro. Vai, vai. Mera ela. Não, vai, não. Vai, vai, rápido. Agora é o que, Sarah? Agora, não, mas agora a gente vai para a escola sabatina, né? É, escola sabatina. Então, pessoal, a gente saiu do culto da escola sabatina, agora acabamos de trocar de roupa e está olhando o quê? E agora a gente vai almoçar. Agora, nós vamos sair o quê? Comer, meu filho, é o melhor da vida. É comer, cagar. Você vai cair de novo? Agora, daqui a pouquinho, vai ser os concursos, as competições que vai ter aqui. Mas, por enquanto, não está tendo mais. Agora, está tendo prova de percussão corporal e agora vai ter prova de ordem unida, de evolução. Gente, eu escapei do acampamento por alguns, em uma hora, mais ou menos. E estou aqui para contratar seus mendozes. Estou gravando logo. Não, tudo bom. Olha aqui, ó. Oi, lindonas. Oi, pessoal. Fala, minha filha. Reage. Está confiando, minha gente. A Miss, linda. Miss. A Miss é escara-feira. Ei, lindonas. Eita. É melhor tu cortar esse corte. Tchau. Tchau, minha filha. Tchau. Tchau. Vai na sombra. Tchau. Gente, eu comprei uns lanchinhos aqui, porque eu sei que eu vou ficar morrendo de tome. E Renan sem comida é Renan estressado, mais do que o normal. Então, eu acho que eu me aprazei. Corre isso de eu estar trancado, assim, do lado de fora? Sim. Mas, espero que não. São 11h19. E eu vim comer pão com manteiga. E aí, eu vou sair. Tchau. Agora vamos tomar café novamente, que hoje é o último dia. Agora vai ser o pior. Seria lacração. Dá oi para os válidos. Eita. A gente agora vai para a fase, fazer alguma coisa para o centro. A gente acabou de almoçar e a gente vai descansar, né? Exatamente. Gente, estamos indo aqui com esse povo aqui que está voltando de Caruaru, da feira de Caruaru, com vários gols para vender. A feira de Caruaru. A feira de Caruaru. Eita, a gente vai para onde agora? Para São Caixano. Graças a quem? A mim. Adeus. 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 Então pessoal, o vídeo vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estou muito cansado. deixem um like. Se inscrevam no canal. Comentem. E é isso. Valeu. Tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau.